Oi gente, boa tarde! Tudo bem com vocês? Voltei, né? Eu volto mais assim no final de semana, né? Pra falar com vocês, interagir, né? E quando eu puder durante a semana eu vou começar a aparecer um pouquinho também, tá bom? Eu vou enfeitar um bolo simplesinho aqui, ó, para vocês. Ah, e tem uma novidade, eu vou enfeitar com esse bico, esses bicos aqui, ó, que eu postei umas duas semanas atrás, que é da Mago. Ele é de policarbonato, se eu não me engano, e ele é super mega barato. Esse kit vem 8 bico, e é o mesmo efeito do de inox, tá? E ele é muito bom. Eu já tinha um pequeno, agora eles lançaram esse na versão maior, né? Bico grande. E o efeito é a mesma coisa do de inox, tá bom? E aí eu vou pegar um chantirizinho aqui, básico, pra enfeitar esse bolo. Hoje eu não vou usar o bico não, eu vou usar só o chantiri de eco-bolo, beleza? Ó, gente, eu falo sempre os bicos no decorrer do vídeo, mas tem gente que fica me perguntando depois, mas eu sempre falo nos vídeos, é que é sinal que a pessoa não tá assistindo todo o vídeo. Assiste o vídeo aí, mano. Olha aí. Tá vendo aí, Kiel? Tá bom aí? Sim. Aí, então bora lá. Eu espalho o chantilly, eu ponho uma quantia alta, certo? Grossa. E vou espalhando ele, como se fosse empurrando, mas nunca pego da parte suja do bolo e trago pra cá, tá? Sempre espalhando. Olha só. Bom, gente, pra fazer um bolo bonito, com as pessoas que não têm condições, não precisa ter uma bailarina já de imediato. Bailarina é esse prato aqui que gira, tá? Pra quem não sabe. Então não precisa ter uma bailarina de imediato. Pega uma vasilha de açúcar, põe uma tábua de madeira em cima bonitinha, limpinha, e põe o bolo em cima e vai girando com a mão, entendeu? Dá pra improvisar bastante coisa, assim, enquanto a pessoa não consegue comprar. Ó. Vou espalhar aqui, ó. Ó. Sempre mantendo a mesma posição da espada, tá vendo? Aí eu tiro o excesso. Ó. Tá pegando legal, Kiel? Tá vendo? Agora eu vou pegar uma quantia de chantilly, ó. O chantilly eu deixo numa textura, assim, não muito mole e não muito dura, pra poder espalhar, tá? Ó. É... Pode falar? Pode. Manda um beijo pro povo de Goiás. Beijo pra Goiás. Espírito Santo. Espírito Santo, Terra da Manhã. Minas Gerais. Minas, uai. Bahia. Bahia. Bahia, bichinho. E por enquanto é só. Beleza. Espalha com carinha aqui, ó. Beleza. Ó. Pegando uma quantia grossa e espalho no mesmo sistema que eu fiz em cima, ó. Olha, essa ideia aqui, ó. Dá pra usar aquele suporte de botijão de gás, aqueles que rodinha. Olha. E apoiar com uma tábua. Olha. Fica parecendo uma balerina. A pessoa testa com o nome da vizinha. Cozinha da Fabi. Ah, cozinha da Fabi. É mesmo, Fabi. Mostra pra mim aí depois. Dá hora. Gostei. Manda um beijo para Rio de Janeiro e pra São Paulo, Goianás. Um beijo pro pessoal do Goianás aqui de São Paulo. E beijo pro Rio de Janeiro, que eu amo tanto. Pra Fortaleza. Fortaleza, Ceará. Zona Oeste de São Paulo. Zona Oeste. Manda um beijo para Neca de Lacerda. Um beijo pra minha amiga Neca de Lacerda, que tá fazendo meus domãs aí. Ó, Neca, capricha, hein, mulher. Vai ficar mais lindo do que você já faz todos os domãs. Manda um beijo pra Pernambuco também. Um beijo pro Pernambuco. Vai ficar chamando. Um beijo pro Pernambuco. Olha o Lula. Lula. Manda um beijo pro Pernambuco também pro pessoal de Araraquara. Um beijo pro pessoal de Araraquara. É interior de São Paulo, se eu não me engano, né? Ó, espalho. Manda um beijo pra Noruega também. Olha, ele chique em Noruega. Um beijo. Bolívia. Bolívia? Ó, gente, hoje eu tô fazendo esse sistema de espalhar assim, com calma, assim, porque tem gente que também gosta de fazer desse jeito, ó. E às vezes não tem o bico serra que nem eu faço nos outros vídeos. E aí eu tô fazendo assim pra vocês verem como que é o esquema. Também estavam falando pra usar o prato do micro-ondas e aquele negocinho que tem embaixo, sabe? É mesmo, mas não cai não, bichinho. Dizem que dá certo. É, eu vou ver. Manda um beijo pro Luan Henrique. Um beijo pro Luan Henrique Camponila. De onde que... ele é de Minas, mas eu não sei a um lugar, eu não decoro. A Liliane Afonso, manda um beijo pra lá. Um beijo pra Conceição dos Ouro, pra Liliane Afonso, minha prima. Ó, essa aqui é minha faca de açougueiro, né? Eu falo faca de açougueiro porque ela é de açougueiro e ela é uma faca que tem corte. Ela não tem pão, dentes, mas ela tem corte, tá? Peraí, deixa eu só acertar aqui. Ó. Olha só. Então, e eu resolvi fazer esse vídeo hoje com esses bicos de plástico da Mago, de policarbonato, que é um material muito bom. Porque às vezes tem pessoas que não tem condições de comprar. E esse kit, ele é baratinho, é R$16,00. É barato que são, gente. Manda um beijo pra Campo Grande. Campo Grande. Um beijo também pra Kelly Freitas e pra filha dela. Kelly Freitas. Beijo, gatona. Ó, olha aqui. Pesta bem, com calminha. Bonitinho, gostosinho. Sem tirar, tá, gente? Só pra espalhar. Claro que tem lugar que vai ter excesso, vai sair na espátula. Aí você vem e limpa aqui na vasilha da batedeira. Ó, de novo. Ó. Mantenha a posição do prato, ó. E vai, e vai, e vai vindo, ó. A Liliane falou assim, vem logo pra cá, hein. É, dia 14 tô aí. Dia 14 de junho é meu aniversário. Fica mais velha. Onde encontra esses bicos, mãe? Esses bicos? Ó, esse eu comprei na Riso Embalagem, que é aqui em São Paulo. Mas eles têm site, tá? Faz como escrito Riso com dois Zs. Embalagens. Ó, e quem não achar, é só pegar e entrar no site da Mago, que eu fiz isso, e aí você faz o quê? Você fala pra moça lá do 0800 que você quer o... saber onde que vende os bicos de confeitar o grande, o modelo grande, o lançamento. Manda um beijo também pra Paraná. Um beijo pro Paraná. E também para Arapongas. Arapongas. Oi? Isso aí é a cidade detetive. Manda um beijo também para São Paulo, o Mogi Iguaçu. Ó, e um beijo pra Mogi Iguaçu, São Paulo, nossa cidade. Um beijo pra Priscila Castrezana, que é lá de Mogi. É, também está com a gente o Mauri Júnior Oliveira. Eu acho que é Júnior, porque é um Jota. Mauri Júnior Oliveira. Nossa, olhados. Ó. Olha só, que legal. Aí eu tive o excesso. Beleza? Aê. Fabrícia tá mandando um beijo. Um beijo pra Fabrícia Paz, minha amiga aqui de São Paulo. Faz bolo aí há um ano. Que eu conheci lá na vivenda da criança, quando eu fui fazer um curso de confeitaria lá. E aí, Deus me deu uns amigos da hora. Manda um beijo também para Grande Cuiabá. Olha, um beijo pra Cuiabá. Como é o nome? Sandra. Sandra Siqueira. Vamos lá? Quer? Aí eu vou dar uma limpadinha aqui, ó. Tô falando que eu sou uma fofa. Ela faz bolo também, gente. Mas ela tem preguiça, sabia? Mentira. Não tenho tempo. Agora ela vai ter. Manda um beijo pra Caetano do Sul. São Caetano do Sul? Isso. Beijo pra Caetano. Manda um beijo também para... Shaquela, eu acho. Escaquela, Cris. Acho que eu falei certo, né? Se eu não fizer a lei, desculpa aí, tá, gente? Ó, eu vou usar agora. Eu vou postar a foto aí pra vocês na sequência, tá? Essa bandeja você encontra na casa de embalagem, né? É. Na área de festa. Ó, vou usar o bico 2F. A Celebeche também tem ele na versão inox, ó. Beleza? Esse aqui é o 2F. Ele é mó bonito, ó. Mostra aqui. Vou tirar aqui, ó. Ele faz até aquela... Uma flor mais bonita que o M. Eu acho, né? Ó. Olha que bonito. Dá pra ver que ela desembaçou? Agora eu vou fazer aqui. Manda um beijo para... Ó, esse aqui são pedaços do papel arroz que eu tinha cortado pra aproveitar o papel arroz, tá? Aí eu vou colar assim, aleatório. Olha só. É branco, vai ficar daorinho. Porque tem que aproveitar, né, gente? A gente paga o papel arroz e tem que usar, né? Então aí eu cortei as partes. A Priscila Castrezana tá pedindo um beijo pra Popó. Um beijo pra Polly. A filha da Priscila Castrezana, que eu acabei de falar lá de Moji. Manda um beijo também pra Bahia. Um beijo pra Bahia, bichinho. Como é o nome? Itajibá. Itajibá, é isso aí, Kel. Fugiu da escola, Kel? Fugiu. Olha. Manda um beijo também pra Aline da Bahia. Um beijo pra Aline da Bahia. A Luzia de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, ó. Minha irmã. É, o Luan falou assim, Dani, um dia eu ainda irei te conhecer pessoalmente. Com certeza. Vem aí na Fipan pra nós se encontrar aí, ó. Em junho. Eu vou estar junto. Na feira. Bora lá gastar. Ó, gente. Esses bicos são muito bonitos. Da Mago. Que a Mago fez na versão grande. Eu comprava ele desde quando eles eram rosas. Agora eles são brancos, o menor. E esse grande tá estourando o norte. Estourando o norte é que arrebentou. Que a gente costuma falar aqui em São Paulo. Olha só. É só pra aproveitar o papel, né? Não é branco mesmo. Ó. Põe aqui. Ó. Só pra aproveitar e não jogar fora. Porque é papel comestível mesmo. Né? Ó, 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 ó. Agora eu vou colocar o papo arroz da vaquinha. Olha aqui, Bita. Olha aqui, Bita. Manda um beijo pra Petrolina. Petrolina. Um beijo pra Petrolina. Ligada aí com a gente, mano. Deixa eu mostrar o bico aqui de notícia rapidinho. 2F, tá? 2F da Mago. De plástico. Lançamento. Policarbonato. É muito bom, gente. Ó, daqui um dia eu vou fazer um bolo pra vocês com esse bico aqui. Olha aqui. Esse aqui se age na casa de 1 real. Ó, loja de utilidade doméstica. É 2 reais esse bico. Muito bom. E dá um efeito super daorinha. Ó, coloquei o papel arroz. Beleza? Manda um beijo pra Carla de Salvador. Carla de Salvador, da Bahia. É... Lucy N falou assim que vai pra Fipan, que ela vai te ver lá. Eu vou no primeiro dia, hein? Geralmente eu vou no primeiro dia, que é melhor. O dia é o primeiro. Vamos lá? 2F. Finalizar. Engorda. Puxa. Engorda. Puxa. Engorda. Puxa. Engorda. Puxa. Espera engordar e puxa. O Luan falou assim que ele bem que queria. Vai pedir pra Nira comprando a Lina apagar a passagem. Isso. Ô, Nira, apaga aí pro Luan vim. É da hora. Pra gente conhecer os famosos lá esse ano. Faz mais de 12 anos que eu vou na Fipan. É muito legal. Você conhece muita gente legal. Fica por dentro das novidades. Olha só, gente. O pé engorda em estilo concha, tá? Fanda um beijo pra Feira de Santana. Feira de Santana na Bahia. O povo da Bahia tá ligado aqui no movimento. Calma aí, mãe. Deixa eu mexer. Mostra devagar. Beleza? Ó. O papel arroz tá sentando. Aí eu faço igual quando a gente colocava figurinha de chiclete no braço. Eu vou espalhando. Manda um beijo para a Juliane e para a Francisca. Juliane e Francisca são da onde? A Francisca é do Rio de Janeiro. A Juliane, eu não sei. Juliane Ferreira. Juliane Ferreira e a Francisca é do Rio de Janeiro. Juliane. Juliane. Juliane, né? Isso. Manda um beijo para a Matilde. Beijo pra Matilde. Ó, com muito carinho, porque às vezes você passa o dedo na parte escura e mancha o papel, tá? Sempre vai limpando o dedo. Tá vendo? Eu deixei a senta, tá? Espera só um minutinho. Deixei a senta, tá? Aí veio espalhando, tá vendo? Agora vamos finalizar aqui, ó. O Mauri falou assim, pra você mandar um beijo para a equipe da padaria Primícia dos Pães. Ah, um beijo pro Mauri. Olha, manda aqui, olha aqui. Um beijo pro Mauri de Jesus Oliveira, lá da Primícia dos Pães. Eu trabalhei com ele na padaria Shangri-La. Beijo, te amo, nego. Tô com saudade, pô. Vem me ver, caramba. Eu achei que era a Júnior. Não, é Jesus. Hein? Vem aqui, ó. Eu vou fazer aquela florzinha. Manda um beijo pra Porto Alegre aí, dona. Beijo pra Porto Alegre. Ó. 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 Pra ficar menorzinha a florzinha, é só dar menos pressão no bico, tá? Manda um beijo pra Floripa. Beijo pra Floripa. Florianópolis. Ó. Thaís é Assumaga? Não sei lá. Assuaga. Só ler de botar. Falou assim que, quem sabe a gente se encontra lá na Fipa. Já primeiro, quando tá pra abrir, eu já tô na porta com a minha credencial bonitinha pra entrar, gente. Que é muito bom pra comprar as coisas e sai tão mais barato. Aí, ó. Aí, da amiga saluca. Beleza, gente? Esse tá simplesinho, tá? Aí, eu fiz esses aí pra gente começar a descontrair hoje. Daqui a pouco eu tô de volta na área. Beleza? Espero que vocês tenham aproveitado as dicas aí que eu faço com carinho. é de graça, porque quem me retribui é Deus. E tudo que eu tenho foi Deus que me deu, com certeza. E eu faço com amor, beleza? E aí, um beijo, boa tarde e tamo junto e misturado aí. Qualquer coisa a gente volta já já, tá bom? Beijo. E aí E aí